Oi gente, aqui é a Andresa, com uma novidade aqui para o canal. Você sabe que eu falo aqui no canal sobre expansão de consciência, sobre conexão com o divino, com a centelha divina, por viver por inspiração. Quem me acompanha sabe que eu tenho um curso chamado Método Mandalas que Curo, que eu me ensino através da arte e terapia você se reconectar com a sua verdadeira essência. Mas hoje eu não vou falar das mandalas. Eu vou falar de uma outra ferramenta que eu sei que você já conhece e talvez você pratique e talvez não. Mas o meu incentivo aqui hoje é para que você pratique, porque vai te ajudar a te reconectar com o divino. Eu estou falando do Ho'oponopono. E hoje eu trago o Ho'oponopono da prosperidade, para que você possa limpar as suas memórias, que não permitem que você prospere, que você prospere financeiramente, que você prospere em outras áreas da tua vida. Mas o Ho'oponopono de hoje é para a prosperidade financeira. São 108 vezes para você ouvir esse áudio, deitado, sentado, de preferência que você preste atenção, que faça junto comigo as frases, para que o Ho'oponopono, que nem diz o Dr. Riolene, continuar trabalhando na tua mente subconsciente. Que quando você está fazendo alguma coisa, ele continua ali agindo. Então, a ideia é que você implante aí na tua mente subconsciente o Ho'oponopono, para que a tua própria mente subconsciente continue fazendo a limpeza das memórias. Então, hoje é o Ho'oponopono da prosperidade, estreando o Ho'oponopono aqui no canal. Espero que você goste, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha com outras pessoas que você saiba que precisa, né? Está precisando aí limpar memórias, como todos nós estamos precisando. Então, um grande beijo e bom Ho'oponopono para você. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Amém. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, queridas memórias. Eu te amo. Obrigado. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Eu sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigado. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, queridas memórias. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe, queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. A minha renda cresce constantemente. Eu te amo. Sou grata. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Estou atraindo dinheiro a cada dia. Não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata. Eu posso atrair dinheiro inesperado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Eu mereço a riqueza. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. A cada dia, cada vez mais e mais, eu me liberto de toda a escassez financeira. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Queridas memórias. Eu te amo. Obrigada. Eu amo receber dinheiro inesperado. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grata.